Mato Grosso As caçadas de onças pintadas e as pescarias no rio Paraguai Corumbá, a cidade branca do céu estrelado todo cor de rosa Onde a noite é o clarão da lua, a morena é muito mais formosa O Iabá que deixou na história páginas de glória de um povo viril Mato Grosso, tu és um colosso filho abençoado deste meu Brasil Mato Grosso Mato Grosso Corumbá, a cidade branca do céu estrelado todo cor de rosa Onde a noite é o clarão da lua, a morena é muito mais formosa O Iabá que deixou na história páginas de glória de um povo viril Mato Grosso, tu és um colosso filho abençoado deste meu Brasil O Iabá que deixou na história páginas de glória de um povo viril Mato Grosso, tu és um colosso filho abençoado deste meu Brasil Mato Grosso, tu és um colosso filho abençoado deste meu Brasil Mato Grosso, tu és um colosso filho abençoado deste meu Brasil A CIDADE NO BRASIL